Olá, você vai ver nesta edição. Prefeitura de Campos esvaziou o cofre e gastou 600 milhões na campanha de garotinho. Eleitores comentam o resultado do segundo turno. Campistas relembram histórias do Rio Paraíba e demonstram preocupação com a seca. Segunda-feira, 27 de outubro, Terceira Via Notícias está no ar, na sua casa, no seu tablet e no seu celular. Boa noite. A Prefeitura de Campos tirou 600 milhões dos cofres do município para patrocinar a campanha de garotinho ao governo do estado. Também para fazer caixa, segundo empresários das linhas de ônibus, a Prefeitura superfaturou alguns pagamentos e ficou com a metade do valor. Sem dinheiro para pagar os credores e prestadores de serviços, como hospitais, empresas de ônibus e empreiteiras, as contas estão em atraso. As obras estão paradas. A expectativa do governo municipal é que os royalties do petróleo entrem no cofre e que os recursos desviados da educação paguem algumas contas mais urgentes. Vítimas do calote buscam a negociação, mas como não se negocia sem dinheiro, o jeito é processar a Prefeitura ou tomar empréstimos bancários. Coagro fala sobre o início das atividades da usina Sapucaia. Confira. Após décadas de trabalho na usina São José, em Goitacazes, a cooperativa agroindustrial do estado do Rio de Janeiro, Coagro, agora aposta na reabertura da usina Sapucaia. A unidade, que foi desativada após a safra de 2009, está prestes a iniciar as atividades. O presidente da Coagro promoveu uma reunião nesta segunda-feira para falar da mudança. A gente precisava crescer, a Coagro precisava expandir. Então o parque industrial aqui é um dos mais modernos da região e até porque não do Brasil. Então aqui a gente tem a possibilidade de crescimento, de expansão, aplicar tecnologia nova e esses são os motivos principais. A gente levar para o nosso cooperado uma unidade melhor de produção industrial. A expectativa é de que o setor sucro-alcooleiro evolua no parque de Sapucaia. No campo nós já investimos 13 milhões de reais em plantio de cana. Na indústria já chegamos a 16 milhões. Ainda vamos investir mais ainda no campo, podendo chegar a 15 e 20 milhões na indústria. Investimentos esses voltados principalmente no campo para colheita de cana mecanizada, sem queima. São 4 mil hectares plantados para colheita de cana sem queima e na indústria trazendo o que há de mais moderno no Brasil, principalmente na limpeza de cana seco, economizando água, que é hoje um bem tão necessário para todos nós. Apesar da distância entre as usinas São José e Sapucaia, o presidente está trabalhando na manutenção e geração de empregos. Olha, é uma mudança que eu considero boa porque na verdade nenhum funcionário foi demitido e nem pediu demissão. Nós demos gratuitamente o transporte, então é orgulho para nós que todos os funcionários vieram para aqui, para o novo parque industrial e contratamos pelo menos mais 200 pessoas que vão atuar diretamente na reforma da usina. Mesmo jogando na casa do adversário, o governador eleito, Luiz Fernando Pesão, foi o mais votado em Campos dos Goitacazes, com 51,62%. Mesmo apoiado por Garotinho, Marcelo Crivella conquistou 48,38% dos votos válidos. Quase 23% dos eleitores campistas não compareceram às urnas. Outros 12,66% anularam o voto. No estado, Pesão recebeu 55,78% dos votos e Crivella 44,22%. Acidente em frente ao Hospital Ferreira Machado deixa quatro feridos. O acidente aconteceu na tarde de hoje na subida da ponte General Dutra. Jorge da Paixão, de 62 anos, seu filho Jorge Luiz Paixão, de 36 anos, sua sobrinha Jéssica Alves Borges, de 26 anos, e o primo Carlos Paixão, de 55 anos, estavam neste palio de cor branca. O veículo seguia para o centro da cidade, quando colidiu de frente com o Fiat Uno Vivace, de cor prata, que vinha no sentido contrário. Os quatro ocupantes do palio tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Ferreira Machado. Os ocupantes do Fiat Uno não ficaram feridos. Previsão da meteorologia para amanhã em Campos, Macaé, Rio das Ostras e região é de chuvas, com a temperatura variando entre 18 e 28 graus. E apesar do mau tempo, teremos um índice muito alto de raios ultravioleta. A máxima de hoje em Campos foi de 28 graus e umidade de 62%. Em Macaé, a temperatura chegou a 29 graus e 58% de umidade no ar. Em Rio das Ostras, os termômetros chegaram a 28 graus e 62% de umidade no ar. E você vai ver, depois do intervalo, eleitores comentam o resultado do segundo turno. Luiz Cândido comenta o futebol fluminense no fim de semana. Campistas da Velha Guarda contam histórias do Rio Paraíba. Terceira Via Notícias volta em instantes. Não saia daí! Estamos de volta! A rede municipal de ensino em Macaé está traçando os últimos detalhes para o encontro municipal dos professores da educação. O evento vai acontecer no dia 5 de novembro em polos educacionais, como o Colégio Municipal Maria Isabel Damaceno Simão, CIEP Municipalizado Leonel de Moura Brizola e Ancira Gonçalves Pimentel, entre outros. A expectativa é promover cerca de 60 oficinas que abrangem enfoques quanto à educação básica. Para melhor atender aos participantes, a programação vai acontecer em dois horários diferentes, das 8 às 11h30 da manhã e de 1 às 4h30 da tarde. Campistas relembram histórias do Rio Paraíba do Sul e se preocupam com a seca. A reportagem é de Virna Alencar. O olhar transmite o esforço de quem deseja lembrar o passado. É na memória de quem viveu a década de 60 que estão armazenadas as histórias do Rio Paraíba do Sul. Essa aposentada tem 84 anos e cita as datas das piores enchentes que atingiram o campus e região. A primeira foi em 64, que o Rio Paraíba encheu demais e até os barcos ficavam em frente ao corpo de bombeiro para socorrer as vítimas. A segunda foi em 68, foi no governo de Zezé Barbosa, muito grande também. A terceira foi em 84, também já foi no governo de Raul Davi. Os caminhões, tanto da prefeitura como dos outros órgãos, dia e noite, transportando os moradores para lugares mais altos. Os colégios, igrejas e na Fundação Rural de Campos. Hoje, o nível do Rio Paraíba do Sul está abaixo dos 5 metros, de acordo com o monitoramento da defesa civil. Em épocas de enchente, a água ultrapassa a cota dos 10 metros. Os registros estão nas fotografias. Esse pescador foi nascido e criado no rio. Assim como ele, outros campistas que dependem da pesca estão preocupados com a seca na região. Fui criado dentro do rio. Hoje, se encontra em dificuldade para apanar o peixe, para navegação. Está difícil navegar e até para pescar acho que está ruim. E nesses anos, você já viu o rio seco desse jeito? Nunca vi. Na minha vida, eu nunca acreditava que ele chegava ao ponto que chegou. As dificuldades estão intensas. Está assoreando, está tudo aterrado. O maior problema que acontece nessa situação que está aí é porque as comportas estão fechadas. As comportas das lagoas estão fechadas. São as comportas que abastecem os reservatórios naturais. Estão todos obstruídos, fechados. Então, afeta tudo. Afeta o nível do rio. Afeta a produção de peixe. Porque o peixe, para produzir, ele tem que entrar dentro das lagoas. Tanto o peixe que está aqui fora, ele tem que produzir. Ele tem que desovar dentro das lagoas. O que está dentro das lagoas, já adulto, tem que sair para o rio para fazer o ciclo dele normal. Mesmo com tantas dificuldades, as boas lembranças não se apagam. Não morava, passeava, mas também tinha muito, aos domingos, a regata. Porque todo mundo ficava na beirada do rio. Era muito bonito. Eleitores comentam o resultado do segundo turno. O povo fala nas ruas. Olha, o resultado das eleições foi o que o povo quis. O povo queria eleger um governador e elegeu. Agora, os votos de abstenção nulos em branco ajudaram a eleger esse governador. Quem fez isso, contribuiu para eleger esse governador. Então, é a voz do povo e a voz de Deus. Era o esperado. Era o esperado? Com certeza. Era o esperado, uma coisa melhor, né? Uma mudança? Mais quatro anos, a mesma coisa. Acho o resultado muito bom. Eu acho que muita gente queria que o Aécio ganhasse, mas todo mundo fez manifestação, fez passeato, mas no final acabou ficando com a Dilma, né? Com o resultado, o povo ficou dividido, né? Bastante. Então, o resultado foi o que foi. A Dilma ganhou mesmo. Isso aí. Péssimos. Não gostei. Por quê? Ah, porque o povo reclama, reclama, protesta, protesta e continua do mesmo jeito. Entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro, acontecerão os Jogos Escolares de Rio das Ostras. A competição vem revelando talentos. Prova disso é que duas atletas da cidade representarão o município nos Jogos Escolares da Juventude, maior evento estudantil esportivo do Brasil. Alunas de Ginástica Rítmica e Natação, por exemplo, vão participar da competição na categoria de 15 a 17 anos, que vai acontecer de 6 a 15 de novembro, em João Pessoa. Os Jogos Escolares da Juventude são organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro e terão alunos de Rio das Ostras selecionados para essa competição. Rodada de fim de semana, teve vitória do Fluminense e confronto entre Flamengo e Botafogo. É com você, Luiz Cândido. Muito bem, Letícia. Na ótima atuação na vitória no Clássico contra o Flamengo, que jogou com uma equipe mista, só apenas dois ou três titulares, permite a Wagner Mancini projetar o Botafogo, repetindo o feito nos próximos compromissos. O técnico celebrou, inclusive, efusivamente, a vitória de 2 a 1, mas ainda não se empolga e cobra a entrega total de seus comandados. Botafogo não tem pontos de sobra, não tem gordura, continua na zona de rebaixamento, e chegou a fazer 2 a 0 na equipe mista do Flamengo. Depois o Flamengo ainda fez um gol com o jogador Eduardo, mas não conseguiu, martelou, mas não conseguiu empatar. Vitória do Botafogo foi aqui, aquela segunda torcida do Flamengo, deu uma ajudinha ao Botafogo. Olha, o Fluminense conquistou sua segunda vitória seguida no Brasileiro, com um gol no fim da partida. O herói voltou a ser o Fred, que fez o segundo gol tricolor aos 46 minutos, um após a equipe carioca ter sofrido o revés do Atlético Paranaense. O Fluminense fez 1 a 0, nós estávamos vencendo, no finalzinho do jogo, já aos 42, 43 minutos, o Atlético Paranaense empatou, mas nos acréscimos, Fred, praticamente no último lance da partida, conseguiu o gol da vitória tricolor. Foi um jogo realmente emocionante, foi lá e cá, foi excelente. Três jogos, duas derrotas, um empate e apenas um ponto conquistado. No último sábado, o Vasco repetiu a sua pior sequência de resultados na Série B de 2014. O time Cruz Maltina empatou em casa, em São Januário, com a Ponte Preta, o mesmo desempenho apresentado entre a 17ª e também a 19ª rodada da competição. Quer dizer, perdeu a oportunidade de encostar no líder, e a Ponte Preta continua na liderança do campeonato. Eu acho que o futebol do Rio de Janeiro terá, ao menos, um representante na Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Na noite de sábado, o Macaé calou uma arena no Castelão, lotada por 62 mil pessoas. 62 mil torcedores compareceram ao estádio Castelão, e o Macaé empatou em 1x1 com Fortaleza e garantiu a sua presença amanhã, perdão, no ano que vem, no Campeonato Brasileiro da Série B. Já tem garantida, só não tem garantida o título. No mata-mata vai pegar o CRB de Alagoas. Primeira vez que o Macaé disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Torcida do Macaé, quase não teve ninguém lá, praticamente, porque ninguém nem acreditava que o Macaé chegasse lá. Foi comemorar num restaurante, numa churrascaria em Fortaleza, que foi invadida por torcedores do Ceará, aplaudindo, batendo palmas, porque a torcida do Fortaleza é a grande rival. Os torcedores do Fortaleza, revoltados, depredaram o estádio Castelão, cadeiras e tudo mais. Era isso que a gente tinha, Letícia. Só para lembrar você que o Goitacais terceirizou as categorias de base, inclusive a equipe de juniores, e já fechou o negócio com um grupo de empresários. Esse grupo vai gerir as categorias de base do Goitacais, totalmente independente do futebol profissional no próximo ano. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada, Luiz Cândido. E esta edição do Terceira Via Notícias fica por aqui. Acompanhe os fatos do dia, minuto a minuto, no jornal online Terceira Via, e assista a nossa programação também pela internet. Você pode nos assistir também em Macaé, nos canais 17 e 425 da Blue Via Cabo, e ainda em Rio das Ostras, no canal 425, também da Blue Via Cabo. Nós voltamos amanhã às 15 para 7 da noite. Até lá e uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri